Estamos aqui na Serra do Goiti, no acesso que dá para a estátua do Cristo do Goiti em Palmeira dos Índios. Como se pode ver, lá no alto está a estátua do Cristo do Goiti. Nós estamos aqui na intermediária da subida, mais ou menos, onde a prefeitura está para inaugurar essa incrível imagem de Nossa Senhora do Amparo, que é a padroeira aqui do município de Palmeira dos Índios. Então, como se aqui a gente está... a imagem está pronta, mas o município está acordando, a gestão está acordando uma data para a inauguração juntamente com a diocese de Palmeira dos Índios. Então, nós vamos estar filmando aqui essa incrível imagem, que tem em torno de... fala-se em 16 metros de altura, mas não sabemos ao certo porque as informações são trocadas. 16 metros, nos dizem que tem quase 20, enfim, mas que é uma imagem muito imponente. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti